E aí, anota aí, já tá no hit, começou a Copa Veneza 2022, esquece, a segunda edição promete 28 equipes e você vai acompanhar aqui no Esporte Quebrada Tudo. Hoje a abertura, o atual campeão náutico tá por aqui, vai jogar contra a equipe do Winchester pelo Grupo A. Você vai acompanhar toda a Copa aonde? Esporte Quebrada? Salve, salve! Vamos que vamos! Rodar com as caras, amores, amores, amores! Um, dois, três, vamos! Muita gente que tá aí fora aí, não vem torcer pra nós não. Vê secar nós. Então não vamos voltar pra esses arrombados que tá aí fora aí, que aqui tem um monte de homens que vai ser diferente. Então vamos lá, vamos brigar todas das bolas, vai todas mesmo. E vamos sair vitoriosos nessa rua aí. Aí, caralho! Pai, meu Deus, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o por nós que é Deus, Senhor. Perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdão as que tem pedido. Não deixe a cabeça, só mais vai do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, Senhor e o convosco. Vem de santo, na sua fé, vem de afuso, por você, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada pelos pecadores, a nossa morte. Amém! Um, dois, três e chate! Se você ligar pra homem, parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Não chuta, Senhor, acredita em nós. Não chuta, Carol. Música O que é isso? 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 Não, pedeva. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa é a contração de um gol! Matou o mesmo! Do Náutico! No Tito... Do meu vadinho se diz Agora o que é isso? Eu vou te contar, meu boleto, eu vou te contar, meu boleto, você está na pingalite no meio do meu velho, eu vou ver o Cauê e a gente vai pegar. Eu vou te contar, meu boleto, eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vou te contar, meu boleto, eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vou te contar, meu boleto, eu vou te contar. 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 Aplausos Aplausos